Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos. Aproveitando, vou deixar o link do meu Instagram aí debaixo, se vocês puderem me seguir lá, fazer parte da família, me enviem uma mensagem no Instagram que eu sempre respondo. Direto ao assunto, vamos então, né, mais uma grande artista em Minas Gerais perde a vida e nada mais, nada menos, pelo companheiro, né gente? O cara já não... gente, quando você não ama, já não tem amor, se separe, é melhor do que fazer uma loucura dessa, tirar a vida de uma pessoa que tinha um futuro próspero, né? Pela frente, uma cantora que estava se destacando no meio, uma cantora que estava realmente tendo seu espaço em Minas Gerais, e além disso, um filho de 7 anos, como é que essa criança... gente, misericórdia! Por que tanta violência? Por que tanta desgraça? Olha o que aconteceu, veja esses detalhes. Mais uma tragédia na música, né? Infelizmente, uma das grandes vozes de Minas Gerais perdeu a sua vida, e eu vou explicar para vocês o que aconteceu, né? Infelizmente, a gente tem que trazer essas notícias, né? Não são notícias boas, mas são notícias que realmente devem ser passadas para o público, né? Para a gente ver a situação que está hoje, né? Nós vimos aí com essa história de corona, né? Muitas famílias estão se separando, mais violência doméstica também, e é uma tristeza. Cantora é assassinada dentro de casa em Minas Gerais. Mais um caso de feminicídio assombra Minas Gerais. Uma mulher de 36 anos foi assassinada dentro da própria casa em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O companheiro dela foi o responsável por acionar a polícia na noite da última quarta-feira, através do advogado. Um homem, que é procurado pela polícia, informou que a mulher perdeu a consciência ao ser empurrada por ele e caiu no chão. O relato do homem, no entanto, não bate com o que a polícia militar encontrou, a casa situada no bairro Nossa Senhora de Tabadia. Os militares acharam Franciane Costa Simeone Dourado de Oliveira com quatro perfurações, isso mesmo, na porta da cozinha dela. Mas ninguém foi encontrado na casa, inclusive o companheiro dela, que assumiu a autoria do homicídio ao advogado. Ele ia esperar, claro que não ia esperar, né gente? Segundo os militares, a cantora e corretora de imóveis apresentava quatro perfurações na região do tórax. Ainda conforme as autoridades, características do crime apontavam que o homicídio tinha ocorrido há algum tempo. Foram encontrados uma faca, um celular, um crachá e uma carteira de identidade do companheiro da vítima, além de um cartão de saúde e a CNH de Franciane. Com o crime, uma criança com cerca de sete anos fica sem a mãe. O menino também não foi encontrado pelos militares. Vizinhos afirmaram à polícia que eles constituíam uma família discreta. Mais cedo, ontem, um morador da região contou que ouviu Franciane discutindo com o filho. O garoto teria tido, conforme o relato, ele disse o seguinte à criança, ó, quero meu pai, quero meu pai. Esse residente saiu da casa e quando voltou, por volta das 19 horas, não escutou mais nada. O companheiro da cantora tem uma moto prata e é procurado pela polícia. A Polícia Civil de Minas Gerais informa que instaurou um inquérito para apurar o homicídio. O suspeito, ex-companheiro da vítima, não foi localizado. As investigações seguem em andamento pela Delegacia Especializada de Homicídio, diz a corporação Urnota. Bem, a imprensa conseguiu conversar com o advogado do suspeito, responsável por avisar a polícia do assassinato. O defensor não quis passar o próprio nome completo e afirmou que o cliente vai se apresentar às autoridades, que ainda não o fez. Durante breve entrevista, o advogado relatou apenas que o homem estava muito nervoso quando avisou o crime. Ontem, que ainda vai construir a cena do crime com o cliente e não soube passar detalhes da relação entre o assassino e a Franciane. Estas informações foram jogadas ontem à tarde e até hoje o cara não se entregou e nem foi preso. Nós sabemos que a justiça brasileira é falha, ela é devagar. Com certeza os advogados vão buscar uma maneira aqui de acabar até culpando a própria pessoa que morreu para esse bandido não ser preso. É muito triste a gente ver situações assim, porque eu acredito que a partir do momento que não existe mais amor, né, conversa, tenta se entender, mas se não dá certo, né, cada um tem que ir para o seu lado e a vida continuar. Se tiver filhos, né, não podem esquecer que tem os filhos e as obrigações elas têm que existir, né. Agora, tirar a vida de outra pessoa, né, e como vai ficar a situação dessa criança agora, que vai ser cuidada por parentes, vai ser cuidada talvez até por estranhos, né, porque nós não sabemos a situação dessa família, né, uma pessoa que era, tinha um futuro enorme pela frente. Eu realmente só fiquei sabendo dessa notícia porque eu sigo a cantora Paula Fernandes e ela foi que divulgou essa perda tão triste, né, que é um artista, né, gente. Essa cantora, ela não era tão assim conhecida, mas era realmente, era, tinha um espaço ali em Minas Gerais onde ela fazia vários shows, apresentações e parece que a Paula Fernandes conhecia ela, era amiga dela, né. Por isso, a Paula Fernandes ia nas redes sociais lamentar a morte da amiga. Deixa aí nos comentários, gente, o que vocês fariam na situação dessa? Nossa, você tá prestes a se separar do teu marido, você e da sua esposa, vocês vão brigar ou vão se separar? Vale a pena tirar a vida de um ser humano simplesmente porque essa pessoa já não quer mais estar com você? Não vale a pena, gente. Deixa aí nos comentários, um grande abraço pra vocês e até daqui a pouquinho no próximo vídeo. Você sabe que eu tentei E não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo e sempre te amarei É meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu me esqueço de você Eu te amo Eu te amo Eu te preciso em minha vida Eu te pego por você Every day I wish you here by my side Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem um fim Mesmo que esse fim não tenha escolhido Eu te esqueço Eu te amo Eu te amo Eu te preciso em minha vida Eu te pego por você Every day I wish you here by my side Asas pra voar Precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh 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 Eu te amo 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 Eu te amo